Agora, o que eu estou vendo é que parece que houve uma implosão, uma explosão também junto com o negócio de fraude e de reembolso e que as operadoras vão passar a vender produtos sem reembolso. Ninguém me disse isso, mas é uma sensibilidade de quem eu estou nesse mercado há 45 anos. Então, a gente foi vendo a evolução das coisas como é que estão e a gente percebe que alguns produtos vão ter que ser remodelados, infelizmente, para o cliente, porque os clientes que sempre trataram o seu plano de saúde com seriedade, com honestidade e com presteza, saíram bem. Agora, aqueles clientes que querem se aproveitar, eu pago isso aqui, não uso quase, preciso... Recebeu alguma coisa? Esse cliente aí está contaminando todo um sistema que demorou muitos anos para ser implantado. Muita gente séria trabalhando nisso, muita gente séria. A gente conhece pessoas de grandes corretoras, grandes operadoras e que, infelizmente, acabam ficando, como se falou, tentando se virar para conseguir manter os custos dentro da normalidade, que é muito difícil. E aí E aí E aí Obrigado.